Hiram, olá, boa noite, amigo, boa noite, Hiram. Como você vê o novo preço-alvo de Casas Bahia indicado pelo CIT e pela XP? Hoje, R$0,70. Esse valor não é exageradamente, extremamente descontado. Abração e parabéns pelo trabalho. Sempre um prazer fazer aqui. E abraço para você. Então, eu não paro para levar em consideração a opinião de terceiros para avaliação do ativo, certo? A avaliação que eu faço, se você olhar as análises no canal, se você olhar os vídeos que eu posto, se você olhar minhas falas na live, eu tomo como base os fatos que eu tenho, as informações financeiras da empresa, as informações globais de fontes confiáveis, eu não tomo como consideração o que o Joãozinho falou, a Carlinha falou, o Pedrinho, a Mariazinha, certo? Então, toda essa parte de indicação, de que banco falou X, isso passa no meu radar, por quê? Porque é publicado em várias publicações. Eventualmente, esse negócio sai no valor econômico, Exame, Money Times, InfoMoney, por aí vai. Então, acaba passando no meu radar. Mas não é o tipo de coisa que eu levo em consideração. O que isso daí quer dizer é que tanto os analistas do CIT quanto os analistas da XP acham que a operação vale muito menos do que eu acho. Mas, assim, com uma cacetada de operação é assim, certo? Banco do Brasil, ninguém queria nos R$28,00. Então, eu não tomo decisão com base nesse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa é que eu nem avalio. Então, assim, o que eles dizem, o que eles não dizem, eu acho ótimo para eles, totalmente direito deles de terem a opinião deles, mas eu levo a zero em consideração. E com relação a preço-alvo, preço-alvo é um negócio que é completamente chute. A ideia de que você consegue... Se qualquer pessoa que tem um pouco de compreensão de precificação de ativo, compreende que um pedaço considerável daquilo ali é a expectativa do mercado sobre a operação, que às vezes está casado com a realidade e não está. A questão não é nem essa. A questão é que se você tem um preço que depende muito da expectativa do mercado, se você quer modelar aquilo, um pedaço importante dessa modelagem, seria você ter dentro da equação a expectativa do mercado. Eu fico curioso para saber como é que eles fazem para botar essa modelagem da expectativa do mercado num certo momento, sendo que o nego não consegue nem vagamente estimar juros e inflação, eu fico curioso para saber qual é a matemática que eles fazem para a modelagem de uma componente FII que seja representativa do que o mercado vai estar pensando naquele momento do período. Porque independente de ser três meses, seis meses, um ano, o que ele está me dizendo é assim, a evolução da empresa, a evolução do mercado, a evolução do macro e uma parte muito importante, que não falta exemplo, que é a parte da visão que o mercado tem daquele ativo, vão estar nos 70 centavos daqui a X de tempo. Se isso não é chute, nada é chute. Então, essa ideia de preço-alvo, essa parte eu desconsidero mais ainda, porque preço-alvo é completamente chute. Qualquer tentativa de modelagem matemática que você faça isso, com algum conhecimento básico de matemática, vai te mostrar que assim, você não tem como colocar aquilo numa equação de forma vagamente razoável. Se a explicação teórica não funciona, é só pegar a explicação prática, pega os últimos dez meses e vê aí o que chutaram de preço-alvo para Ibovespa, para ativo X, para ativo Y e vê, pega o último ano e vê quão perto foi do chute que eles deram um ano atrás. Por que está tudo longe, 90 e tantos por cento longe? Porque é completamente chute, esse tipo de coisa se publica porque vem de relatório, porque dá clique e por aí vai, mas não faz nenhum sentido. Então, assim, esse tipo de coisa leva o zero em consideração. A parte que eu vejo da operação, que é bem mais positiva do que os 70 centavos ali, está explicada na análise que está no canal, nesse último vídeo que eu fiz recentemente com relação à Casa Bahia, explicando ali o porquê que eu tenho segurança na tese de investimento. Mas volto a reforçar, esse mesmo pessoal, era o mesmo pessoal que falava que não valia a pena comprar a Banco do Brasil nos R$28, pouco tempo atrás. Assim, R$350 mil, exemplo, o Ocean Pact é outro também, que dispensaram violentamente, falavam mal e é pior investimento do Basti, por aí vai. Então, assim, eu não levo a opinião de terceiro em consideração quando avaliando. Eu não vou tomar decisão de investimento porque o outro Joãozinho tomou decisão de investimento ou a Carlinha falou que X ou Y, certo? Então, eu levo em consideração o que de fato tem de informação factual relevante, não a opinião do Joãozinho, tá? Joel, reforçando a pergunta do Irã, até sexta-feira, era preço-alvo de R$3,70 na corretora X. Isso não é depreciar demais a ação? Mas é esse lance. É a opinião do cara. Deixa os caras terem a opinião deles. É isso, vocês falam como se tivesse alguma coisa de... Como se eles estivessem mudando o futuro. Eles estão dando a previsão deles, certo? E aí ele continua, confiança total no investi com o sim. Obrigado, sempre um prazer. Mas, assim, essa fala assim, ah, eles mudaram o negócio. Sim, vai afetar a cabeça de meia dúzia de pessoa, vai afetar negativamente o preço no curtíssimo prazo, mas a operação vai divulgar o resultado no terceiro trimestre, que ela vai divulgar, independente de eles botarem R$0,70, R$3 ou R$10, certo? Aquilo ali faz algum efeito em quem é influenciável e quem vai com guia, com base naquilo ali. Mas é isso. Isso daí é assim, se a operação entregar o retorno do... Se a operação entregar essa consolidação do crescimento que a gente está falando, que eu venho comentando aqui, pouco importa se eles falarem que é R$0,10, R$0,70 ou R$3. O que interessa é que uma vez com informação nova, a gente tem como reavaliar o ativo e aí o mercado vai rever as posições. É por isso que eu estou dizendo que preço alvo é chute. Era de R$3. E aí não acontece nada de novo, passa para R$0,70 com base no quê? Certo? Então assim, olha, entendo. A galera tem gente que gosta da vibe do pessoal, tem gente que gosta de ver esse tipo de baboseira. Mas assim, não é o tipo de coisa com a qual eu perco o tempo, certo? Então assim, o tempo todo eu vejo falarem de ativo do portfólio de forma bem negativa, reduz o preço maior, corta o preço alvo em 300%, mas para mim tanto faz, para mim tanto faz. O que interessa para mim é o que a operação está fazendo. Não é uma coisa com o Champact que era naquela época. Ah, o vídeo lá que está no canal. Ah, não é estranho que está todo mundo contra você? Estou um pouco me lixando que está todo mundo contra mim, certo? O que eu quero saber é o que a empresa está fazendo. O que a empresa está fazendo está se mostrando aí, certo? Agora vamos ver. Grupo Caso Banco do Brasil. Era o fim do mundo. O Lula assumiu, vai acabar o Banco do Brasil. Eu não quero saber o que você está falando. Eu quero saber o que a empresa está fazendo. A empresa está fazendo, então a empresa continua entregando. Agora que está em R$49, R$50, agora todo mundo acha que tem que comprar Banco do Brasil. Mas quando estava em R$28, R$30, ninguém queria. Então assim, mais do que normal, certo? Ah, olha, eu não paro para perder tempo com esse tipo de coisa. De verdade. A minha preocupação é o que a empresa está fazendo, o que a gestão está fazendo, como é que está o setor, como é que está a competição, como é que está a macro, como é que está a evolução dos juros. Coisas que efetivamente afetam o negócio. Isso daí vai afetar a impressão de todo mundo que vai durar aquele tempo até que a hora que entregue o resultado. Foi assim com o Champact, foi assim com o Banco do Brasil, foi assim com uma cacetada de operação. Ah, não sei o que, que não sei quem falou. Tudo bem. Afeta agora, faz mal agora, reduz o preço agora e daqui a pouco a gente vê quem a operação entregou. Se a operação entregar um resultado bom ou na direção correta, não interessa se o cara falou 70, 70%. O que vai acontecer é que eles vão ter que mudar o preço-alvo de novo, certo? É só isso. Mas isso daí não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não é o tipo de coisa que eu paro para prestar atenção.